Olá gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um sabão em barra de álcool E esse sabão de álcool é super bom pra poder limpar as coisas Ele limpa muito bem, eu já fiz também o de vinagre, eu vou deixar o link aqui pra vocês E aí você vai precisar pra você fazer mais ou menos umas 28 barras, 27, depende do tamanho que você cortar Você vai precisar de meio litro de água, eu vou deixar a lista no box de informações 150 gramas de soda cálcica, que está aqui a minha 1 litro de óleo, tô utilizando esse aqui novo 90 ml de detergente, que o meu é esse aqui, que é o detergente lava-louça, né? 90 ml de sabão em pó, que está aqui o meu Esse aqui é branquinho, gente, porque aqui é assim, branco, mas sendo azulzinho vai ficar mais azulzinho o sabão, né? 50 ml de vinagre de álcool Meio litro de álcool, que o meu tá aqui, né? É rosa, né? Aqui, eu não sei que cor que vai vir esse sabão meu O álcool é rosa e o sabão é azul, vamos ver, né? E uma colher de bicarbonato de sódio, que o meu tá aqui Eu acho que eu falei todos os ingredientes pra vocês, né? Mas eu vou deixar a lista no box de informações Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é pegar nessa água aqui Vamos dissolver a soda cálcica, como sempre E aí depois eu vou colocar o óleo e vou bater com o meu mix Então, gente, eu vou pegar, né? Vou colocar aqui a soda cálcica aqui dentro Eu tô utilizando luvas, máscara, blusa de manga comprida Porque é sempre bom, né? Pra ter cuidado E geralmente, tudo aquilo que eu uso pra fazer o sabão Eu lavo com outra bucha, separadamente dos pratos normais, né? Por causa da soda Bom, agora eu vou colocar a água e vou mex... Vou deixar aí até ficar transparente, né? Que vai sair todos os gases e a gente, assim, pelo menos não respira Ah, gente, só pra corrigir aqui, vocês viram que eu utilizei esse copo aqui de água? Que ele é de 250ml Eu utilizei dois dele, tá? É que eu só mostrei um Mas eu utilizei dois, que é meio litro de água Então aqui dissolveu, ficou transparente Aí vamos adicionar o óleo e vamos bater Vou bater com o mixer Prontinho, gente, eu bati, ó Ele ficou cremoso Mas vocês podem ver que ainda não tá tão muito grosso A gente vai adicionar agora os outros ingredientes, né? Então eu vou colocar o bicarbonato de sódio O vinagre O sabão em pó E o detergente Vou dar mais uma batidinha aqui com o mixer Aí, ó, gente, ele ficou assim, ele ficou verde, né? Agora eu vou adicionar o álcool Quando eu adicionar o álcool aqui, ele vai endurecer bem mais Então você já deixa preparada a sua forminha, né? Pra gente colocar Prontinho, gente, agora o álcool eu vou adicionando aos poucos Bom, gente, a minha câmera não tinha registrado Então depois que eu coloquei o álcool Eu bati Ele não fica tanto duro, ao menos aqui na Itália não ficou Porque o álcool daqui é diferente, né? Pode ser que no Brasil ache que vai ficar durinho Aí eu coloquei nessa forma aqui, nessa vasilha Plástico E nessa forma de silicone Que eu não tinha mais aquela de alumínio A de alumínio fica bem mais bonitinha, né? Mas não tinha, tá vendo que tá mole ainda, assim? Agora vamos deixar ele endurecer Não sei qual vai ser o tempo Quando endurecer eu venho aqui pra mostrar pra vocês Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o resultado do sabão de álcool Aqui é mais ou menos depois de 20 dias Porque ele demorou um pouco pra endurecer Porque o álcool daqui da Itália é bem diferente do álcool do Brasil E isso ajuda, né? A retardar o processo do sabão Porque o álcool daqui é bem diferente, como eu disse pra vocês Então o sabão tá aqui, ó Tá um pouquinho, sim, sujo de folhas Porque eu deixei aqui fora no quintal Pra poder, né, ele secar mais rápido Então tá aqui na forma de silicone Eu vou desenformar com vocês Eu aconselho vocês a deixar repousar mais Se no caso do sabão de vocês estiver um pouco molinho Ele ficou um pouco diferente também, né? Que demora mais Tá vendo? Ele ficou bem branquinho, assim Tipo azulado Um pouco azulzinho Olha só como ficou E ainda vai ter que descansar, né? Mas esse sabão de álcool, gente Ele é ótimo pra poder lavar roupa Deixar roupa branquinha Bom, gente A outra parte do sabão Que eu coloquei na vasilha Na bacia Como tava na bacia Ele não secou muito bem ainda Então eu vou deixar ele Ele tá ainda meio gelatinoso E ainda tem que secar um pouquinho Então eu vou apresentar pra vocês Só esse aqui Mais o outro Daqui uns 5 dias Ele já tá pronto Então, ó Ele ficou assim, tá vendo? Ele fica bem branquinho E é um ótimo sabão Pra poder branquear as roupas Porque vocês sabem Que o álcool Ele é ótimo pra branquear as coisas Então esses aqui Já estão prontos para uso, né? Eu vou esperar mais uma semana Pra eu poder utilizar Por causa da soda Mas não tem tanta soda também assim Vocês podem ver Que nem tá branco Cheio de camada de soda em cima Porque não tem tanta soda assim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do sabão de álcool Testem em casa Também você pode utilizar Pra lavar louça Pra limpar banheiro Pra limpar chão também É ótimo por causa do álcool E você pode utilizar Pra o que você quiser Eu utilizo em tudo em casa Pra limpar, assim, cerâmica Limpar o chão Lavar prato Lavar roupa Fazer o que você quiser Então se você gostou do vídeo Clica aí no gostei Que eu trago mais vídeos também De sabão pra vocês Se vocês querem mais Fala pra mim Ou se vocês estão cansados Eu não mostro mais também, né? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!